Olá alunos do Sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos para a correção de exercícios das páginas 64 a 69. Então, se vocês tiveram alguma dúvida na explicação, procurem fazer a correção com muita atenção para tirar essas dúvidas. E se elas permanecerem, façam as anotações para que possamos esclarecer, ou na videoconferência ou através do WhatsApp. Então, pegando o material de vocês, para que nós possamos começar a nossa correção. Então, vamos lá. Então, nós temos um quadro que todas as palavras deveriam ser acentuadas. Então, vocês vão colocar o acento, identificando a sílaba tônica e colocando o acento adequado, ou acento agudo ou acento circunflexo, conforme o som da sílaba, se for um som aberto ou um som fechado. Eu não vou fazer acentuação, eu apenas vou colocar de acordo com a classificação da sílaba tônica. Então, vocês façam a correção e percebam se fizeram, se vocês colocaram os acentos corretamente. Então, vamos lá? Então, quais dessas palavras que são oxítonas? Então, eu vou ter três. Você, parabéns e cipó. Então, nós vamos perceber que você e cipó cairão naquela regrinha, que as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidos ou não de S, recebem acento. E o parabéns, quando nós temos as terminações em ou ens. Na sequência, nós temos as palavras paroxítonas. Então, quais dessas do quadro que são paroxítonas? Vênus, repertório, publicitário, notícia, competência, próprio e lápis. Então, todas elas são acentuadas. Vênus é acentuada por ser uma paroxítona terminada em U, S. Repertório, publicitário, notícia, competência e próprio são paroxítonas terminadas em ditongo. E lápis, paroxítona terminada em S. Então, nós sabemos que algumas paroxítonas são acentuadas. Portanto, nós devemos ter a regrinha em nossa cabeça. E quais são paroxítonas? Música, código, fenômeno, artístico, gênero, gráfico, estômago e tíquete. Então, nós vamos perceber que todas são acentuadas. Por quê? Pois toda palavra paroxítona é acentuada. Agora, nós vamos voltar àquele quadro dos monossílabos. Então, nós percebemos que existe uma regra. Então, nós vamos revê-la. Quanto ao número de sílabas, como são classificadas todas as palavras destacadas? Então, nós vimos que todas as palavras apresentam uma única sílaba. Portanto, são monossílabas. O que há em comum entre as palavras do grupo 1? Nós vamos perceber que todas as palavras são acentuadas. O que há em comum entre as palavras do grupo 2? Todas as palavras terminam em Z. E do grupo 3, o que é possível observar nessas palavras? Monossílabos terminados em I ou U seguidos de S ou Z não são acentuadas. Então, aqui nós vamos relembrar da regrinha que somente os monossílabos terminados em A, E, I ou O seguidos ou não de S vão receber o acento. Certo? Agora, nós temos outro grupo de palavras. O que todas as palavras têm em comum? Todas são acentuadas na última sílaba. Então, nós percebemos que a última sílaba está destacada em rosa e nós vamos perceber que todas elas são acentuadas. Quanto à sílaba forte, à sílaba tônica, podemos dizer que essas palavras são oxítonas. Então, a última sílaba tônica, a palavra é oxítona. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras a seguir são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, mais uma vez, nós temos todas as palavras oxítonas. E por que elas não são acentuadas? Assim como na regrinha dos monossílabos, também as oxítonas terminadas em A, E, I, O, O seguidos de Z não são acentuadas. Ok? Então, vamos relembrar a regrinha das oxítonas. Então, o que nós vimos? Que todas as oxítonas terminadas em A, E e O seguidos ou não de S são acentuadas. Depois, nós vimos que toda oxítona terminada em ditongo aberto, E, OI ou EL seguidos ou não de S também vão receber o acento. E também as oxítonas com as terminações EM ou ENS. Então, essa é a regra das oxítonas. Então, se vocês tiveram dúvidas, anotando no caderninho de vocês. Agora, nós temos outro quadro de palavras. Quanto à sílaba mais forte, podemos dizer que essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Elas são paroxítonas, pois a penúltima sílaba é a mais forte, é a sílaba tônica. O que todas essas palavras têm em comum? Nós vamos perceber que todas são acentuadas. Então, neste quadro, todas estão acentuadas porque fazem parte de uma regra. Então, nós vimos que a grande parte das palavras da língua portuguesa é paroxítona. Portanto, nós devemos saber quais são acentuadas e quais não são. Então, nós temos que entender a regrinha para saber de fato qual paroxítona recebe o acento e qual não recebe. Observando as palavras grécia, episódio, ciência e pônei. Então, o que é em comum na terminação delas? Então, nós vamos perceber que todas as palavras são acentuadas e todas terminam em ditongo. Portanto, são paroxítonas terminadas em ditongo. E aí, nós vamos rever a regrinha das paroxítonas. Então, quando que nós vamos acentuar as palavras paroxítonas? Quando elas terminarem em R, I, seguido ou não de S, N, L, U, S, X, P, S, AN ou ANS, AN ou ANS, AN ou ANS, UN, UNS e ON ou ONS. Até nós temos aquela palavra roxinol que lembra para nós algumas das regrinhas. E também as paroxítonas terminadas em ditongo. Então, quando a paroxítona se encaixar em uma dessas regras, ela vai ter que receber o acento. Ok? Até aí? Então, continuando. Considerando a regra de acentuação das palavras monossílabas, acentue adequadamente as palavras nas frases a seguir. Então, somente os monossílabos tônicos que nós vamos acentuar. O céu estava estrelado. Seu Zé tinha fé de que não choveria no dia seguinte, pois era dia de plantar lá na fazenda. Então, da letra A, os monossílabos tônicos acentuados são esses. Céu, Zé, Fé e Lá. Lembrando da regrinha que os monossílabos só serão acentuados quando eles forem tônicos e terminarem em A, E e O, seguidos ou não de S. E da letra B? Se chovesse, seria uma má ideia continuar insistindo na plantação. Só seriam perdidas as sementes. Então, da letra B, eu tenho os monossílabos má e só. Ok? Até aí? Continuando. Lendo essas palavras do quadro. Quanto à sílaba mais forte? Nós podemos dizer que essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, todas elas são proparoxítonas, pois a antepenúltima sílaba é a tônica. E o que todas essas palavras têm em comum? Todas são acentuadas. Então, essa é a regrinha mais fácil da regra de acentuação. Porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, se eu identifiquei que é uma palavra proparoxítona, automaticamente eu sei que ela vai receber o acento. Até aí tudo tranquilo. Se não estiver, fazendo as anotações para esclarecermos depois. E vamos continuando. Acentue as palavras proparoxítonas no texto a seguir. Então, Julieta é a namorada de maluquinho. Ela é muito simpática. Juninho é amigo de maluquinho. Usa óculos e é muito cri-cri. Bocão é alegre e tem muito medo de ir ao médico. Então, quais das palavras aqui são proparoxítonas? Então, tem o simpática, óculos e médico. E todas são acentuadas. Agora, eu justifique o acento na palavra Hércules e na palavra básicas. Por que nós temos acento nessas duas palavrinhas? Porque elas são proparoxítonas. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora, por que a palavra impossíveis é acentuada? Porque é uma palavra paroxítona. Pois a penúltima sílaba é a tônica. E é terminada em ditongo. E por que a palavra mês é acentuada? Porque é monossílaba tônica? Porque é oxítona? Porque é paroxítona? Ou porque é proparoxítona? Porque é monossílaba tônica. Assinale as alternativas em que as palavras estão grafadas corretamente. Então, nós vamos analisar todas as palavrinhas. E vamos perceber se há o acento necessário ou se há algum acento que não deveria entrar. E nós vamos verificar qual ou quais alternativas estão corretas. Então, vamos lá. Qual é a primeira alternativa correta? Então, nós temos fogaréu, oxítona em ditongo aberto. Cipó, por ser uma oxítona terminada em O. E chuchu não vai receber nenhum acento porque terminou em U. Não cai na regra de acentuação. Depois, nós vamos ter fogaréu e cipó, que nós já vimos na alternativa anterior. E depois, paciência, série e água. As três são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Portanto, as três recebem um acento. Certo? Agora, continuando. Leia mais essas palavras e responda as questões. Então, nós temos mais um quadro de palavras. Quanto à posição da sílaba tônica, essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Todas são proparoxítonas, antepenúltima sílaba tônica. E por que elas todas são acentuadas? Porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Que é a regra mais fácil da regra de acentuação. Agora, observando as palavras a seguir. Circule as sílabas tônicas. Então, eu tenho a palavra sortida e a palavra rubrica. Algumas pessoas falam essa palavra de uma forma equivocada. E algumas pessoas dizem rubrica, mas não é. O correto é rubrica. Então, quais são as sílabas tônicas? Sortida é o ti e rubrica é o bri. Sabendo que essas palavras estão escritas corretamente e supondo que você desconheça a pronúncia delas, ou que você observaria para descobrir qual é a sílaba tônica. Então, aqui nós vamos usar a interpretação das regras de acentuação. Então, o que nós vamos entender? Nenhuma das duas tem acento. Então, o que nós vamos entender? Se fossem proparoxítonas, as duas teriam que ter o acento, obrigatoriamente. Porque nós vimos que toda proparoxítona tem acento. E nós vimos que são terminadas pela letra A. Então, se fosse oxítona, teria que ter o acento. Pois toda oxítona terminada em A, seguida ou não de S, tem que ter o acento. Então, se não existe nenhum acento, nós vamos perceber que elas são paroxítonas. E elas não se encaixam em nenhuma regra de acentuação das paroxítonas. Agora, na letra C, escreva o significado delas abaixo. Caso desconheça, consulte no dicionário. Então, se vocês não consultaram, aqui tem a informação. Então, sortida é a mesma coisa que variada. E rubrica é uma assinatura, abreviatura de alguém. Então, quando eu dou um visto no livro ou no caderno de vocês, eu estou fazendo a minha rubrica. Agora, nós vamos analisar no 17 duas palavras. E nós vamos dizer porque ela é acentuada e porque a outra não é. Então, vamos lá. Então, eu tenho duas semelhantes. A palavra órgão e a palavra balão. Por que órgão é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em ã, portanto, é acentuada. Já balão é uma oxítona terminada em ã e não leva acento. Lembrando que o tio não é acento. O tio apenas aparece para mostrar que a vogal é nasal. Agora, nós temos mais duas. Guaraná e fera. Por que que guaraná é acentuado? É uma oxítona terminada em ã, portanto, é acentuada. E fera? Se trata de uma paroxítona terminada em ã. Não entra na nossa regra das paroxítonas. Então, ela não recebe o acento. Biquíni e aqui? Biquíni é uma paroxítona terminada em ã, portanto, é acentuada. E aqui é uma oxítona terminada em ã, então, não leva acento. Agora, nós temos terrível e carrossel. Terrível, por que que recebeu o acento? Por ser uma paroxítona terminada em L. No entanto, é acentuada. E carrossel, nós temos uma oxítona terminada em L e não é acentuada. Agora, nós temos um outro grupo de palavras. E por que essas palavras não são acentuadas? Porque são oxítonas terminadas em R. Então, nós temos aqui oxítonas e no finalzinho dela nós temos a letra R. Então, o que que acontece? Nós só vamos acentuar as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidos ou não de S. Portanto, como aqui nós temos R em todas as palavras, elas não são acentuadas. Dezenove. As palavras a seguir estão escritas de acordo com as regras de acentuação gráfica em. Então, nós vamos perceber que algumas palavras estão corretas e outras não. Então, quais delas, qual a alternativa onde todas estão escritas corretamente? Apenas na última, invenção, razão, gratidão e órgão. Nas demais, nós vamos perceber que algumas estão erradas. Quais palavras deveriam ter sido acentuadas? Copia essas palavras acentuando. Então, desse exercício anterior, quais delas deveriam receber acento? Horrível, álbum e biquíni. Horrível, por ser uma paroxítona terminada em L. Álbum, uma paroxítona terminada em U, M. E biquíni, uma paroxítona terminada em I. E por que razão elas deveriam ser acentuadas? Por que, pelas regras de acentuação, as paroxítonas terminadas em L, U, M e I devem ser acentuadas? Explique por que algumas palavras que dão nome às notas musicais são acentuadas e outras não. Então, nós temos as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. As palavras dó, ré, fá e lá são acentuadas. Por quê? Porque são monossílabos terminados em A, E e O. Então, nós vamos relembrar a regra dos monossílabos. Todo monossílabo terminado em A, E e O, seguidos ou não de S, vão receber o acento. E o exercício 21. Dê sentido às frases, acentuando as palavras em que faltou o acento gráfico. Ele é esperto e muito curioso. Então, aqui faltou o acento da palavrinha E. Monossílabo tônico. A maré está alta. Então, quais das palavras aqui deveriam ser acentuadas? Maré e está. Oxítonas terminadas em A e E são acentuadas. O sábio homem viaja na canoa. Então, nós temos sábio, que é uma paroxítona terminada em ditongo. O aquário ficou no sótão. Então, aquário e sótão. Aquário, paroxítona terminada em ditongo. E sótão, paroxítona terminada em ão. Então, as duas são acentuadas. Com paciência, é fácil aprender. Então, eu tenho paciência, E e fácil. Paciência, paroxítona terminada em ditongo. E, monossílabo tônico, como é a letra E, recebe o acento. E fácil, paroxítona terminada em L. E não tenho mais dúvidas. Então, tem a palavrinha dúvidas, que é uma proparoxítona. E toda proparoxítona recebe o acento. E agora, nós temos um enigma para decifrar. Oxítonas e paroxítonas são proparoxítonas. Mas, proparoxítonas também são. Que negócio estranho, né? Mas, o que isso quer dizer? Ou seja, as palavras oxítona e paroxítonas são palavras proparoxítonas. Por quê? Porque elas têm a antepenúltima sílaba tônica. Então, aqui nós estamos falando de palavra. Então, oxítona e paroxítona. A antepenúltima sílaba e a tônica, portanto, elas são proparoxítonas. Assim como a própria palavra proparoxítona, também é proparoxítona. Porque as três, elas têm em comum a sílaba tônica, que é a antepenúltima. Certo? Então, aqui o segredo do nosso enigma. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham corrigido corretamente os exercícios de vocês. E, se ainda existirem dúvidas, me procurem ou na videoconferência ou através do WhatsApp. Então, até a nossa próxima aula e um grande abraço a todos. Tchau, pessoal. E até mais.